Fala galera, de volta aqui trazendo um vídeo de Far Cry Depois de ter feito uma série de Far Cry 5 faz algum tempo, alguns meses Depois de algum tempo atrás também ter feito 100% do Far Cry 4 e Far Cry 3 Tem tudo no canal e nas playlists, além de outros conteúdos de teste, entre outros Dessa vez eu trago um Far Cry que eu não zerei ainda, que se trata do Far Cry New Dawn Tem vídeo de teste dele aí no canal, mas desta vez eu vou pegar para estar fazendo a campanha dele Se possível até o 100%, assim como fiz com os demais Então eu vou estar iniciando aqui um novo jogo Um novo jogo Vou estar escolhendo aqui o meu personagem Como chefe da segurança de Thomas Wurst, sua missão em proteger e construir povoados ao redor do Zewa Eu vou escolher esse aqui Deixa eu confirmar Vai subscrever um jogo que eu já tinha começado para testar Escolher aqui a dificuldade Exploração Durão Casca grossa Eu vou estar escolhendo aqui a primeira Porque eu não zerei esse jogo Conforme o decorrer do jogo dá para mudar Meu nome é Carmina Rai O dia em que eu nasci Foi o dia em que o mundo acabou Quem sobreviveu teve que buscar uma vida nova no subsolo Em cima não havia nada além de cinzas e frio e morte As pessoas achavam que ia durar para sempre Mas sem nós lá em cima a vida voltou Eu tinha seis anos quando eu vi o sol pela primeira vez O papai e a mamãe ficaram desolados com o que viram O mundo que eles conheciam se foi para sempre Mas para mim Eu nunca vi algo tão perfeito Não fomos os únicos a sobreviver E lentamente Nossa comunidade cresceu Nem sempre foi fácil Mas por um tempo Havia paz E prosperidade Um novo lar Uma nova vida Nova normalidade Mas Como sempre acontece nesse mundo O que é bom não dura Os salteadores vieram do leste Liderados por uma dupla de irmãs As gêmeas Diziam que ouviram falar do nosso pequeno paraíso Disseram que queriam para eles Nem tivemos chance Eles pegaram tudo o que era nosso Nossa comida Nossas casas Nossa gente A gente precisava de um milagre Foi aí que ouvimos o nome Thomas Rush Ele e o capitão dele passaram pela costa oeste Ajudando pessoas como nós a reconstruir E eles estavam em um trem que passaria por Hope County A mamãe me mandou procurar por eles Para convencê-los a nos ajudar a voltar para casa Ele era nossa única chance Nossa salvação Mas deu tudo muito errado Mas deu tudo muito errado Merda Capitão Capitão você está vivo Deus Estão vindo para cá Levanta capitão Vamos Levanta São aqueles putos salteadores Vão nos matar Levanta capitão Levanta Nossa Se continuar gritando assim Vai chamar a atenção de todo mundo Rush Você está vivo Me ajuda Não Não temos tempo Temos que ir Barnes Não vamos deixar o capitão para trás Estão vindo rápido Precisamos ficar juntos Entendido? Capitão Sua hora de brilhar Precisamos nos armar Temos que pegar nosso pessoal E temos que encontrar uma saída daqui Mais fácil falar o que fazer Um passo de cada vez Barnes Você lidera E nós seguimos Oh meu Deus Achei que eu ia morrer Nós temos que achar o vagão de armas Nos equiparmos E salvar o máximo de pessoas Que mudemos Por aqui Barnes Fiquem com o capitão Melhor aceitar o prejuízo E correr Vamos ficar bem Ainda há o que se rescatar Fique Fique Tchau, tchau. 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 Cuidado. Lars! Tirem os dedos dos cartilhos. Vamos ver o que eles querem. Feliz Natal, pessoal. O Papai Noel entregou um trem cheinho de presentes do caralho. Ah... Ora, o que temos aqui? Coelhinhos. Preciso fazer uma pergunta, coelhinhos. Que porra acharam que ia acontecer? Andando numa minhoca de ferro gigante com nuvens de fumaça preta. Pensaram que não íamos ver? O que você quer? Bards? Nós queremos saber se vocês resolvem problemas ou criam problemas. O quê? Nosso pai sempre dizia que tem gente que resolve problemas e gente que cria problemas. O mundo tem uma caralhada de problemas. A gente quer achar quem nos ajude a resolver problemas. Ah... Nossos problemas. Se você resolve problemas, então a gente tá bem. Comida, roupas, armas... Tudo o que você precisar. Até plano de saúde. Entendi. Mas se criar problemas... Bom... Papai ensinou o que se faz com quem cria problemas. Quem cria problemas é resolver. O velho resolveu uma caralhada de problemas na época. É isso aí. Então, meus coelhos... Vocês são o tipo que resolvem problemas ou criam problemas? Resolvemos problemas. Temos resolvido problemas no país... Bards? Podemos conseguir água potável, construir abrigos, o que precisarem a gente faz. Bards, cala a boca! Sabe fazer tudo isso? Bom... Eu... Eu não. Mas o Rush aqui... Pois então você vai ser nosso número um em resolver problemas. Mas... Vai se fuder! Oh... Ok... H Porkaka, você vai ter passou preso? Ah! Hypo! Ta-da! Acabou? Um... Então, vamos tentar de novo. Você vai ajudar a resolver problemas pra nós, Sr. Rush? Ok. Se salva! Ei! Acorda, acorda! Eu reconheço. Você do trem é o capitão da segurança, certo? Eu sou a Carmina. Ai, meu Deus, eu vi você cair na água e eu consegui te puxar antes que se afogasse. O que posso dizer? É que acho que só nós escapamos. Certo. Tá. Precisamos ter cuidado. As gêmeas fugiram com o Rush, mas muitos dos salteadores ficaram. Tá, nós. Precisamos voltar pra Hope County. Minha mãe. Minha mãe vai saber o que fazer. Vamos. Olá. Vamos, a gente só precisa ir seguindo o rio pra chegar a Hope County. Não acredito no que aconteceu. Eles devem ter visto o trem chegar. Eu devia ter imaginado isso. Essas gêmeas de merda. Mickey e Lou. Eu vi elas pela primeira vez quando vieram até a nossa casa. Disseram que a casa agora era delas e que nós poderíamos sair ou iam filmar a casa com a gente dentro. Meu pai tentou resistir. Aí pegaram ele, depois pegaram a nossa casa. A minha mãe e eu tivemos que recomeçar do zero. Porra. Tem um túnel que leva direto... Hope County. Os salteadores estão bloqueando a nossa entrada. Vamos precisar de poder de fogo. Vamos continuar em frente. Não fomos as únicas vítimas. Mas a minha mãe conseguiu unir os sobreviventes e todos tentamos construir um lugar onde estaríamos seguros. Eu passei por aquela mina antiga quando eu saí pra buscar ajuda. Tem uma bancada de trabalho lá. Dá pra montar uma arma. Eu acho que era pra ser a última peça pra que a gente enfim pudesse dar o troco. Mas agora a situação tá pior do que antes. Sinto muito pelo seu pessoal. Eu prometo que eu vou descobrir um jeito de consertar isso. Aí tá a bancada de trabalho que eu falei. O Rush disse que você tem criatividade, então vamos montar algo. Você pode usar bancadas como essa pra montar armas improvisadas e munição. É, precisamos de mais recursos. Vamos ter que dar uma volta e catar umas coisas. Oh, lembra de olhar pro alto também. Às vezes tem que quebrar as coisas pra olhar atrás delas. Podia jurar que eu vi alguma coisa. Vai e quebra essa tranca. Isso deve servir. Vamos levar essas coisas pra bancada. Eu quero ver o que a gente consegue montar. Puta merda, isso é um lançador de serras. Que incrível. Cara, agora esses salteadores vão se ferrar. Tá tudo pronto pra atacarmos a ponte. Que merda tá acontecendo? Que merda tá acontecendo? Jesus! Ah, essa foi por pouco. Eu preciso de mais balas! Eu preciso de mais balas! Eu preciso de mais balas! O que vai agora? Eu preciso de mais balas! Vem cá! Vou te fazer engolir essa cara! Vem cá! 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 Problema por aqui! Vem cá! Isso vai virar só quando eu acabar com você! Vem cá! 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 Certo. O caminho tá limpo. Tem um túnel lá na frente. Vamos pra casa. Avançando! Cobertura! Ok. Vamos. Tamo quase lá. Aí está. Um lar. Espero que a mamãe esteja bem. Carmina! Graças a Deus! Eu estava tão preocupada. Mãe! Crianças, voltem pra dentro. Eu já vou. O que houve? Tinha um trem cheio de gente pra nos ajudar. Mas... Os salteadores... As gêmeas... Pegaram Rush... E mataram os outros. Ai, meu Deus. Foi tudo horrível. Eu sinto muito, filha. Eu sinto muito. Eu nunca devia ter saído daqui, mãe. Querida... O que vamos fazer agora? Eu não sei. Eu realmente não sei. Ninguém vai nos ajudar agora. É só a gente. Só a gente! Vamos entrar primeiro. Daí você me conta tudo. Obrigada por trazê-la de volta. Tá legal, gente. Você maneja bem uma arma. E você conhece esse vale melhor do que ninguém. Então? Que ficar se lamentando não resolve nada. O Rush ia nos ajudar a construir um lugar seguro. Agora é com a gente. Tem pessoas corajosas aqui, cada uma em um canto. Só temos que encontrar. Reunir todos eles. Mostrar que é possível enfrentar os salteadores. Mãe, não vai ser fácil. Eu sei. Mas é a nossa única opção. Tô dando o meu melhor aqui. Mas vale a pena. É isso aí. Então esse foi o... Apólogo do... Comecinho do jogo. Eu vou continuar daqui no próximo episódio. Então um grande abraço. E até a próxima. Falou. Fui.